E fala aí, aqui é o Batata e hoje bora jogar GTA Saunders Trilogy. Então, se liga só, trazendo pra vocês aqui essa versão do GTA Saunders aqui, véi, dessa nova versão do Trilogy, beleza? Lembrando, não saiu oficial ainda pra Android, mas essa daqui é uma versão feita por fã e eu tô trazendo pra vocês aqui no Android, beleza? Então, bora aqui no Start aqui, se liga só como é que tá esse jogo aqui, véi. O GTA Trilogy tá muito, mas muito top. Então, a gente vai jogar no Android, né, véi? Se lançou o GTA Trilogy e não veio ainda o oficial pra Android, o pessoal faz um, véi. E essa versão tá muito top. É pra que, véi, como é que tá esse GTA? Olha, ó, ó, ó o gráfico desse GTA, véi. Ó o CJ, como é que tá? Bora pegar essa bike aqui. Quando vocês for jogar aí, vocês fazem o seguinte, vocês comentam aí se quando vocês entrou, deu algum erro ou não, beleza? Aqui, quando vocês pegam a bike aqui, ó, perguntam se vocês querem no analógico ou nos botões ou no flick. Beleza? Eu vou botar aqui no analógico aqui, ó, e só bora. Bora aqui, ó, bora lá na casa do CJ lá, véi. Pô, véi, esse GTA Trilogy aqui de Android tá massa demais, véi. Eita, caraca, maluco. Só bora, ó, chegando aqui na casa do CJ. Topzera. Véi, se vocês quiserem também adicionar aí, tem a versão aí, se vocês quiserem, a versão, se vocês quiserem, tem a versão portuguesa, beleza? Eu botei em inglês aqui mesmo, mas aí, se vocês quiserem, tem a versão portuguesa. Olha a cara do CJ como é que tá, véi. Caraca, maluco, véi. Tá rodando top demais, véi. Momento nenhum aqui, véi. Eu tava testando e dei o erro, tá ligado? Tá rodando super de boa aqui. Não travou momento nenhum. As canticine também tá rolando de boa. Se caso de vocês aqui, algum momento bugar, o que que vocês faz? Vocês apertam aí no botão home do celular, volta pro menu do celular e clica de novo no aplicativo que tá vai voltando, beleza? Pode ser que dê esse bug. Se der esse bug, vocês fazem isso aí. Se não, caraca, eu vou morrer aqui. Os caras vão me matar, véi. Bora aqui pegar essa coisa aqui. Os caras me derrubou da bike ali, véi, ó. Essa primeira missão aqui, isso é louco, maluco. Bora, bora, bora. Pega a bike, CJ. Pega a bike pra nós ir embora. Pega a bike, CJ. Pega a bike, CJ. Bora embora, CJ. Véi, se algum momento de vocês, assim, der algum bug, assim, de não querer andar, alguma coisa, o que que vocês saem? Vocês saem do jogo, apertam o botão do home do celular e voltam, beleza? Caraca, esses caras não querem me deixar em paz, não, véi. Sai fora, sai fora. É sério que eu tomei na... Véi, a gente vai bater o rolê aqui, beleza? E bora ver aí como é que vai tá aqui fora da missão, certo? Topzera. Como eu falei pra vocês, se der algum bug, o que que vocês faz? Sai do jogo. Aperta no botão home e volta, beleza? Ó, tipo aqui, ó. Ó, bora pegar o carrão. Pega o carro, pega o carro, pega o carro, CJ. Dá bé, homem. Só bora. Véi, eu peguei o carro ali, mas tava com som e resolvi sair, tá ligado? Mas bora embora, bora embora, bora, bora assistir isso aí. Vê, o gráfico tá massa demais desse jogo, véi. Cê é doido, ó, pai? Então, o que que vocês vão fazer pra ter esse GTA Trilogy aqui no celular de vocês? Aqui na descrição ou no comentário fixado, beleza? Tem aí, vocês vão pegar o GTA. No GTA, vai vir três arquivos, certo? Vocês vão... Tem o arquivo de instalar ele em português. E tem o arquivo que não é o português. Vocês vão instalar qualquer um dos dois. E aí, dentro do arquivo, vai ter o arquivo OBB. Vocês vão pegar esse arquivo OBB. Vai na pasta lá do Android, OBB. E vai colocar. O outro arquivo é o Data, certo? Vocês vão pegar lá e vai na pasta Android. Na pasta Data e vai colar lá, certo? Terminou isso aí. Só entra no GTA. Coloca na opção Offline. E vocês vão estar jogando esse GTA Trilogy aí no Android, beleza? Então, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, larga o like, compartilha, comenta o que vocês achou. Comenta se vocês conseguiu jogar o GTA Trilogy aí, versão, remaster, fanmaker. No Android é nóis e fui. Valeu!